Após liberação recorde de 712 milhões de reais em emendas aos deputados e senadores no início dessa semana, o Palácio do Planalto repassou mais 434 milhões de reais nesta quarta-feira. Ao todo, então, o governo Lula distribuiu 1,1 bilhão de reais aos deputados e senadores em apenas dois dias. Isso é equivalente a 70% do valor destinado às emendas em quatro meses de governo. A expectativa dos deputados e senadores, então, é que eles recebam mais dinheiro ainda, além desses 1 bilhão que receberam nesta semana, já que Lula liberou o pagamento de 9 bilhões, isso mesmo, 9 bilhões em emendas do orçamento secreto negociadas pela gestão do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. E aí, Calazans, abriu o cofre de vez, né? Eu acho isso tremendo, Gil, um absurdo, sabe? Uma aberração. Um mensalão totalmente de volta e só que de forma legal, tem que deixar isso claro, né? Foi dado um golpe no povo brasileiro há alguns anos, enquanto a população ficava entretida com algumas informações, talvez que não fossem tão relevantes assim, no longo prazo, no âmbito da política, quando teve a cassação, logo após a cassação da Dilma, enfim, que foi exatamente a aprovação do fundão, as mudanças na legislação que permitiram o repasse dessa quantidade de verbas de forma legalizada para o Congresso Nacional, em troca de apoio, fazendo com que aquilo que tinha sido apurado lá em 2005, no processo do mensalão, se tornasse legal. Agora é uma excrescência da política. Eu fico pensando assim, como nós perdemos oportunidade de aprovar aquela proposta, aquela ideia de emenda constitucional que foi protocolada no Congresso na época pelo então ministro Paulo Guedes, que tratava sobre uma reforma estrutural no Estado brasileiro. Nós precisamos de reforma, nós precisamos de voto distrital para ter deputados e senadores que tenham coragem de se manifestar contra essa excrescência. A gente passou esses últimos dias vendo o noticiário de que o ministro da Articulação Política, o Padilha, ia fazer reuniões com os partidos da base, porque o governo não tem base, está perdendo. Inclusive, aquela outra excrescência, que foi aquele decreto do presidente alterando o marco do saneamento, foi derrotado lá no Congresso. E aí o Padilha começou, começou fazendo reuniões com o PSB, veio fazer reunião com o PSD, reunião com a União Brasil, reunião com os partidos, com o PDT, com os partidos que compõem, pelo menos, teoricamente, a base e que tem ministérios no governo. Está aí o resultado. Está aí o resultado. Em dois dias, mais de um bilhão de reais em emendas. E para onde vão essas emendas? Algumas são importantes. Só que olha os noticiários que a gente tem visto também. Obra no Nordeste, na rua, que conseguiu fazer uma coisa sensacional. A água da chuva que antes escoava pela rua, agora entra dentro das casas por conta de obra mal feita. Então, obra em fazenda, obra em local privado, em locais que são de influência política dos deputados. É uma excrescência esse negócio. Ô Celestino, eu já vou aproveitar a fala do Calazans para fazer esse gancho com você. Essas emendas, o povo brasileiro vai ver na saúde, na educação, na segurança? Vai lá. É difícil, porque o povo não fiscaliza. E aí o deputado, o senador faz o que quer com esse dinheiro. Isso é uma clara tentativa de acalmar o Congresso por parte do atual governo, que só acumula derrotas e não tem projeto para ser aprovado até agora. Não apresentou, porque o único projeto que apresentou, que foi uma emenda constitucional, a 2630, para calar a boca de quem pensa o contrário do atual governo, caiu. Então, mas só para lembrar, em 2020, quando o presidente Bolsonaro, na época, usou o parlamento como orçamento secreto, isso foi uma narrativa, foi um lobby aplicado pelo consórcio da velha mídia, e aí o STF deliberou que não poderia ser utilizado, porque era um ato inconstitucional, era um ato de campanha, e isso prejudicaria a democracia eleitoral, prejudicaria o outro lado. E olha só que bonito, agora pode ser usado, uma forma clara de comprar deputado, senador, que está lá na prateleira, como os humoristas costumavam dizer, deputado fica lá na prateleira, e aí com o dinheiro você vai lá e compram eles. É uma clara tentativa na volta do mensalão. Tudo isso, o povo brasileiro está perplexo, mas vai se acostumando, e aí por isso estão querendo calar os canais de direita, os canais conservadores, deixando o povo com medo para não se manifestar do contrário. Isso vai sendo engolido aos poucos, vai sendo tolido às liberdades, vai sendo sepultado à democracia brasileira. E eu lembro para você ouvinte que nos acompanha aqui na Jovem Pan Maringá, que essa liberação de emendas, então, é parte do esforço do Planalto para acalmar a sua base de apoio no Congresso, como Celestino acabou de falar aqui, após importantes derrotas no marco do saneamento básico e também no PL das fake news. Edivaldo Magro? É, pois é, foram nove bilhões de reais, só para vocês saberem. Ele foi criado lá pelo governo Bolsonaro e que já foi usado pelo Fernando Henrique Cardoso, que já foi usado pelo Lula, que já foi usado pelo Collor, que já foi usado pelo Sardin. É só olhar no retrovisor. Eu sempre falei aqui... O Lula fez questão de pagar. É, e ele sempre foi usado. Eu já questionei um negócio de emenda parlamentar. Foi criado, mas foi proibido de usar. Não, foi proibido e agora vai ser usado. Ele foi chamado de constitucional e vai ser sempre usado. Vai o futuro governo, sei lá quem for, se for o Tarcísico, como vocês querem aí, vai usar também. É um mecanismo, é um instrumento legal chamado pelo ex-presidente Lula e depois pelo candidato a presidente, repetindo uma expressão usada aqui pelo Calazan, o Lula chamava de excrescência da política brasileira a política de emendas usada pelo governo federal. Então, se é uma prática, infelizmente, comum a todos os governos, é usada, sim, como barganha, como instrumento de compra, como instrumento de manietação, vou usar manietação em homenagem aqui ao francês, que gosta dessas palavras rebuscadas. É para ganhar apoio, para negociar naqueles momentos de crise, você vai lá e negocia. Infelizmente, é uma prática republicana, vamos deixar claro, não há ilegalidade nesse processo, mas é imoral. Eu sempre faltei contra esse tipo de emenda. Inclusive, o outro deputado que estava aqui defende uma emenda impositiva, que não deixa de ser emenda, não deixa de ser uma forma também de se fazer política com o nosso dinheiro. deixando claro também que tem um aspecto positivo. Se você tem uma bancada representativamente forte, a gente é beneficiado, os municípios são beneficiados. Então, sim, mas é uma prática antiga, usada com repetidas vezes por todos os governos. E aí, francês, tem como acabar com essas emendas? Não. Quando você alimenta um leão, todo dia você dá carne para ele. Eu digo que se não te der carne, ele te come a mão. Então, o Lula vai acabar nessa situação aí. Um leãozão, bruto. Na verdade, estamos vendo aí o jeito Lula de governar. Vai lá, francês. Ele é um governante raso, que distribui dinheiro para o exterior e distribui dinheiro para os parceiros aqui. Ele não tem uma visão de estadista, ele não tem uma matéria, não tem uma governança que convença as pessoas de que aquilo é necessário para a nação. Ele deu R$ 18,00, vou repetindo, R$ 18,00 para o pessoal que o levou até o Palácio do Governo e está aí distribuindo dinheiro, fazendo o que o seu antecessor fazia e ele criticava. Foi só ele perder duas matérias, a votação de duas matérias no Congresso, que foi a perda das fake news e o marco do saneamento básico, e ele já se desesperou. Ele está comprando apoio. E de maneira burra, ele está distribuindo dinheiro para os parceiros, não para aqueles que não votaram a favor dele. Ele está reforçando a base, já está sofrendo pressão da própria base para depois comprar os outros. Aí está justificado o porquê que ele quer a chave do Banco Central. Calazans, rapidinho. Eu quero só fazer uma diferença, foi citado pelo Edvaldo, porque quando se trata de emenda impositiva, o governo é obrigado a liberar de forma equitativa, independente de apoio. É diferente desse um bilhão aí que foi em troca de apoio, a compra de apoio no Congresso Nacional, que não é criação do Lula, já acontecia realmente, eu era contra na época do Bolsonaro também, tem que deixar isso claro, mas é só para deixar claro que existe diferença entre emenda impositiva e a emenda de compra da base. Eu, particularmente, defendo a emenda impositiva, exatamente porque ela acaba com isso. Então, tem emenda para o parlamentar levar para o interior. Beleza. E é igual para todo mundo, independente se é apoio ou não é apoio. Edvaldo, como você foi citado, o seu direito de resposta, rapidinho? A resposta é sempre muito de idade, o senhor Calazano, meu professor. Muito obrigado aí por esclarecer a mim e as pessoas que nos ouvem. Só um... Francês, 15 segundinhos? 15 segundinhos aí. Mais de um bilhão desse dinheiro, pelo que me consta, ele sai dos cofres do Ministério da Saúde. Quer dizer, coisa que deveria ser aplicada com inteligência, porque a falta de recursos na área está entregue na mão de deputados para que façam o que bem querem. O Ministério das Cidades vai sair.